Professor Melionário Domingos Pellegrini Antes do Grande Prêmio Numa cidade grande há tantos tipos esquisitos que talvez sejam maioria. Por isso ninguém conhece. Mas numa cidade pequena como Serra Pequena, os tipos esquisitos são conhecidos de todos, como o Professor Alu, com sua barbicha e seu andar de dez para as duas. Sabe como é um pé apontando para dez horas ou outro pé apontando para duas horas, caminhando com o olhar perdido num ponto entre o infinito e a eternidade. No começo, quando chegou à cidade, pensaram que não cumprimentava ninguém por se achar melhor que os outros. Mas depois viram que era porque vivia no mundo da lua. E como se chamava Luísio, ganhou o apelido de Alu, que lembra Aluado. Um violeiro numa quermestre no colégio até fez um improviso em homenagem a Alu. Eis aqui o professor que nos lembra os urubus, que vivem a voltear no alto do céu azul, com a cabeça nas nuvens, eis o professor Alu. Entrava na fila do banco com o olhar de quem não via nada, olhando só para dentro. Viajando lá nas suas alturas e lonjuras, até que chegava a sua vez, olhava para o caixa. O caixa dizia, pois não. Ele perguntava o quê. O caixa dizia, o quê? Digo eu. O que é que o senhor quer, professor? Eu? Ih, esqueci. Saía da fila. Ia saindo do banco, lembrava, entrava na fila de novo. Várias vezes pedia um refri no bar da esquina do colégio, depois das aulas, e enchia o copo, ia beber, começava a viajar. Via-se pelo olhar, olhando longe, esquecia de beber, tirava do bolso uma das cadernetas onde anotava tudo. Escrevia, rabiscava, escrevia, guardava a caderneta. Levantava, apagava o refri e ia embora sem beber um gole. O do bar chamava. Professor, não vai beber? O quê? O refri que o senhor pediu, professor, aqui, ó. Ah, eu não bebi? Voltava, bebia um gole. Começava a viajar de novo, sentando devagar a olhar longe, puxando de novo a caderneta, anotando numa letra que ninguém entendia. Vinha um olhar por cima do seu ombro. Será que não é louco? Mas como? Se dá aula direitinho? Pode não ser louco só para dar aula, ué, no resto do tempo, ué. Mas se for, é uma loucura que não faz mal para ninguém, né? Será que não? Nas aulas, diziam os alunos, Alu era não só um bom professor, era o melhor. Mas quem procurasse saber pela cidade ia ouvir histórias assim. Minha filha via livro, já começava a bocejar, agora lê tanto que eu tive até medo de dar canseira nas vistas. Falei para parar um pouco, mas quê? A gente está vendo TV e ela lendo. Já leu quase todos os livros da biblioteca da escola e vive querendo que eu compre mais livros para ela. Troca livro com as colegas. A menina parece que nasceu para ler, mas antes desse Alu não li uma linha. Você acha que pode ser algum tipo de feitiço desse professor? Pois o meu filho não gostava de falar. Dizer que falava uma palavra ou outra é dizer mentira. O menino só falava diante de muita precisão. Mãe, acabou a tinta da caneta. Pai, tem que assinar o boletim. E um dia chegou para mim e perguntou, Como foi que a senhora conheceu o pai? Eu nem acreditei. Até embatuquei pensando, Será que eu vi esse menino perguntando isso? Falei, repita, filho, o que você falou. E ele, me conta mãe, como é que você conheceu o pai? Porque a minha pré-história, né? Na verdade, eu comecei a nascer no dia em que a senhora conheceu o pai. Então eu queria saber. Aí eu sentei e pensei, pronto. Ou endoidou ou desvirou. Que nem pipoca, né? Que na mão é um grão. E na panela vira um pipocão, como dizia minha mãe. E ele virou outro, de um dia para o outro. E perguntando cada coisa que eu não sabia mais responder. Como é que seria o mundo se não fosse redondo? Como seria tijolo se não fosse retangular? E o caminho mais curto entre dois pontos? Pode ser a reta, mas o melhor caminho pode ser a curva. E eu perguntei, meu filho, da onde você deu de tirar essas ideias? E ele falou, das aulas. Eu perguntei, aulas de quê? Ele respondeu, aulas do professor Alu. Eu perguntei, aula do que dá esse professor Alu? E ele, o Alu dá aula de tudo, mãe. Pois eu, quando minha filha começou a me perguntar coisas que eu não sabia responder. E aliás, até coisas que eu fiquei com medo de ela querer saber. Fui falar com a diretora do colégio. Perguntei, a senhora sabe que tem um professor aí ensilando para as crianças que tudo é quadrondo? Quadrondo? Me perguntou ela. Como assim? Como assim? Pergunto eu. Falei, minha filha veio com essa história de que tudo é quadrondo no mundo humano. Tudo é mistura de quadrado e redondo. Bem, disse ela, mas que mal tem isto? Deve ser um truque didático dele para despertar das crianças o aprendizado. E eu disse, bem, diretora, despertar é a palavra certa mesmo. Porque a minha filha agora acorda me fazendo pergunta e vai deitar fazendo pergunta. Tudo pergunta que eu não consigo responder. E o pai dela já falou que não quer mais saber de tanta pergunta. E que a escola é para ensinar respostas, não para ensinar perguntas. A senhora não acha? E sabe que ela me respondeu? Que as turmas do tal Alu tem as melhores notas da escola. Estão lendo livros como nunca nenhuma turma leu. E antes de aula dele começar, já estão todos sentadinhos esperando como se até gostassem de estudar. Alu só saía da sua alunação para falar com os alunos. Se andava sozinho pela rua e aluado, olhando longe ou tropeçando em qualquer buraco de calçada. Mas se algum aluno andava junto, ele ia conversando, até rindo. E então o povo comentava. Ele ri, olha lá, que nem gente normal. Mas louco também ri. Tem até louco que só faz rir. Nunca ouviu falar de bobo alegre? Será que não é defeito de parto? Olha o jeito dele andar com os pés abertos assim. Isso não será de ter sido puxado a ferro? Mas Garrincha tinha as pernas tortinhas e jogava um bolão. Só que Garrincha não dava aula para o meu filho, né? Pois sabe que o meu agora apareceu com uma história de que o governo cobra imposto em tudo que a gente compra. Sabia? É, diz que em tudo que a gente compra o governo já meteu a mão. O imposto está embutido no preço, a gente paga 10, vamos dizer. E 4 são impostos que o governo já cobrou na fábrica do produto. E a gente paga no fim das contas sem saber. Tá brincando? Como é que nunca me falaram disso? Pois agora o tal Alu está falando para a meninada. Meu filho me falou que eu trabalho 4 meses por ano para pagar os tais impostos embutidos. E perguntou o que é que eu ando fazendo para exigir retorno. Retorno? Que nem em estrada? Não, homem de Deus. Retorno dos tais impostos embutidos. Retorno na forma de serviços do governo em troca dos tais impostos. Por exemplo, disse meu filho, reforma na escola, mais livros na biblioteca, computadores, salário melhor para os professores. Ah, então o esperto do Alu quer é ganhar mais, embutindo história na cabeça da meninada para levar vantagem lá na frente. Ninguém dá ponto sem nó. É um malandro. Isso sim. E que bicho deu hoje? Meio dia deu cobra. Agora no fim da tarde não corriu ainda. Você jogou no quê? No burro. Sabe por quê? Porque meu filho falou que esse Alu falou que jogo é burrice. Porque todo jogo é feito para a banca ganhar sempre. Porque se jogo desse prejuízo para a banca, ninguém bancava. Aí eu joguei no burro. O povo jogava no bicho. Jogo proibido pelo governo. E também jogava em todas as alterias bancadas pelo governo. As crianças cresciam vendo os pais usar caneta todo dia. Para anotar os números de jogos, encher os cartões de jogo, conferir jogos. E as crianças começaram a perguntar. Pai, por que você quer que eu aprenda a escrever na escola, se você mesmo só usa caneta para jogar? Que é isso, moleque? Tá pensando o quê? Eu ganho meu dinheiro trabalhando. Faço o que quiser com ele. Mas pai, se você guardasse o dinheiro que joga, será que no fim do mês não reclamava menos da falta de dinheiro? Que é isso, menino? Olha como fala com seu pai. De onde é que você tirou essas ideias? Só pode ser coisa desse tal de professor Alu. E se eu topar com ele, vou... Olha a boca, homem. Já te falei para não falar besteira na frente das crianças. Besteiro que esse professor anda falando, mulher. Já pensou? Quer mandar no meu dinheiro? Não, pai. Ele só falou que quem gasta dinheiro com o jogo todo dia é bobo. Porque mesmo quando ganhar, não vai compensar tudo que jogou nos dias que perdeu. Isso é verdade, homem. Se você tivesse guardado tudo que jogou até hoje, a gente tinha uma bela poupança. Até você, mulher. Será possível que esse professor envenenara a cabeça de todo mundo? Pai, o menino perguntou. Sabe o que eu quero ser quando crescer? Fazendeiro que nem seu pai? Mas o senhor não é sitiante, pai. Mas já fui fazendeiro. É que eu tive de ir vendendo partes da fazenda e paguei dívidas. Mas o que você quer ser? Médico, engenheiro, advogado? Isso era antigamente, pai. Hoje os médicos são empregados. Os engenheiros não conseguem nem emprego. E tem tanto advogado que não é preciso mais um. Eu quero ser empreendedor, pai. Empre o quê? Empreendedor, pai. Hoje a gente vira empregado, autônomo ou empreendedor. Qual é a diferença? Empregado trabalha para os outros e ganha pouco. Autônomo trabalha por conta própria e pode ganhar melhor. Empreendedor trabalha juntando gente, empregando ou liderando gente e ganha mais. Mas pode valer também, né? Que nem o senhor faliu com as safras, pai. Mas não é melhor arriscar do que marcar passo a vida inteira? Mas quem é que anda pondo essas ideias na tua cabeça? Cabeça é pra ideia, pai. Senão a gente cresce só por fora. Nos bares, onde os homens bebiam falando de futebol e reclamando da vida, deram também a falar do professor Alu. Sabe que a minha mulher contou que a minha menina disse que ele falou? Que todo homem é meio mulher. Como é que é? Isso mesmo. Que todo homem é meio mulher. Que a gente tem hormônios masculinos e femininos. E que o homem metido a machão é porque não tem coragem de mostrar sua parte feminina. Que parte feminina? Eu sou é macho inteiro, cara. Macho. Entendeu? Pois o professor diz que não. Já te falei. Diz que todo homem é meio mulher. E quem não aceita isso é porque tem medo de ser inteiro. Ah, é? Pois quando ele passar aí na rua, que ele passa aí sempre indo pro colégio, eu vou mostrar pra ele que não tá faltando pedaço nenhum de mim. Não. E pra provar, sou capaz de enfiar a mão na cara dele. Pois é. Mas minha mulher contou que minha menina disse que ele disse que ser inteiro não é faltar pedaço. É ser capaz de fazer carinho, de ver flores, elogiar alguém. Ver flor? É? Ele é que deve ser uma florzinha, hein? Eu bem que desconfiava. Aquilo não é homem, não. Olha ele vindo lá e vem pra cá. Olha só. O professor Alu entrou no bar, pediu seu guaraná, bebeu um copo, tirou a caderneta do bolso, começou a escrever. O homem lhe tocou o ombro. Falou com o vozeirão. Escuta aqui, professor. Posso lhe perguntar uma coisa? Pois não. Alu sorriu. Sabe o que eu acho? Que é o homem que gosta de flor? Sei. Alu falou calmo, sorrindo para o menzarrão. O senhor deve achar que o homem é sim afresco. O homem meio que desmontou. Baixou a voz. E não é? Não. Tem muito homem que gosta de flor. Eu mesmo gosto muito. Mas respeito quem não gosta. Até porque vivemos numa democracia, né? E todos têm o direito de gostar do que bem quiserem. Sem querer impor seu gosto a ninguém. E voltou a escrever na caderneta. Escreveu, escreveu, olhou o relógio na parede. Quase hora da aula, saiu depressa. Os homens riram. E aí, cara, você não ia meter a mão na cara dele? Esqueci. O danado confunde a gente. Confundiu a sua parte masculina ou feminina? Que é isso, cara? Tá me desconhecendo? Eu sou macho inteiro, já falei. Mas ele não teve medo, não é? Pois não perde por esperar. Esperando carta, todo dia a professora Lu ficava na calçada da pensão onde morava. Sentado num banco de madeira debaixo da árvore. De vez em quando escrevendo na caderneta. O carteiro aparecia na esquina. Ele levantava, esperava, esfregando as mãos. Mas nem sempre chegava a carta para ele. A moradora da casa em frente reparou. Quem será que escreve para ele? Será que tem namorada longe? Ou mãe? Porque só mãe ou namorada para escrever assim toda semana? A mulher falou ao marido que contou no bar, onde esperaram o carteiro passar. Chamaram ele para tomar um copo de cerveja. Você merece, homem. Andando nesse sol, bebe aí. O carteiro bebeu o copo, encheram de novo, bebeu, encheram novamente e bebeu. No espanto, feliz portanto, finalmente notavam seu trabalho. Elogiaram, dizendo que ali da sombra admiravam sua disposição. Sempre dando duro em pleno meio-dia. Andando com tanta saúde. Enquanto eles, o máximo que andavam era para urinar ali nos fundos. Então ele também teve vontade. Quando foi urinar, eles fuçaram na sua bolsa cheia de cartas. Acharam uma para o professor. Quando ele voltou, viu o copo vazio. Ficou esperando para ver se encher de novo, mas não. Então agradeceu e voltou para a rua. Eles abriram a carta. Não leu. Querido professor Aloysio, conforme combinamos, esta semana sou eu que lhe escrevo. Para dizer que aqui... Ao fim da carta, os homens se entreolharam desencantados. É de aluno da cidade de onde ele veio, só isso? Pois é, é só fala de coisa boba, uma carta inocente. Mas, um dos homens falou pensando. Se gostavam tanto dele assim, a ponto de combinar escrever para ele toda semana. Por que ele saiu de lá? Aí tem coisa, disse um. A gente devia investigar, disse outro. Afinal, ele era professor de seus filhos. E porque tinha vindo de uma cidade grande para se enfiar numa cidadezinha, aí tem coisa. A gente devia investigar. Mas pediram mais bebida. Outro chegou falando de futebol e esqueceu. As moças da cidade, no entanto, não esqueciam. O professor não era feio. Devia ter menos de 40. Tinha seu salário, enquanto tantos moços até mudavam dali por falta de emprego. E se tinha também aquela mania de andar escrevendo Sabia Deus o quê? Era sinal de inteligência. E gente inteligente sempre pode ir para a frente. Não é, menina? Já pensou se é um livro que ele escreve? Pode ficar famoso. O parecerá está na TV, não é? Ou pode virar diretor do colégio. O salário aumenta, não? Mas ele nem olha para a gente. Será que... Pois é. Será que a parte mulher dele é maior que a parte homem, hein? Mas não parece. Sabe o que eu vou fazer? Vou dar um beijo na boca dele. Aí vamos ver. Então, o professor Alu saía do mercadinho com uma sacola de frutas, quando foi cercado por várias moças. Lábios vermelhos de batom, decotes rebaixados, olhares insinuantes. Professor, minha irmã estuda com o senhor. Ou, podemos chamar de você? Você gosta de maçã, é? Diz que é a fruta do amor, né? Me dá um autógrafo, querido. Um autógrafo? Ele gaguejou. Elas já lhe tiraram a sacola das mãos, perguntando da caderneta. Que é que escrevia tanto ali? Coisas de didática, ele explicou, autografando e arrancando páginas da caderneta para elas. Coisas de didática e pedagogia para um livro que vou escrever. Não falei uma piscou para as outras. Eu falei para elas. Deve ser um livro. Mas o que é de cátida, amor? Didática, ele corrigiu. E foi explicando enquanto caminhavam. Didática é a arte de ensinar as técnicas de prender a atenção e despertar a curiosidade dos alunos. Envolver com interesse, explicar com clareza, revelar com graça, despertar a participação. E pedagogia, querido. A palavra vem do grego e originalmente significava conduzir a criança. Pedagogo era o escravo que na Grécia Antiga e também em Roma, levava as crianças dos ricos para as escolas, que nem existiam. As aulas eram na casa dos preceptores, os sábios da época, que ganhavam para ensinar as crianças. Então, pedagogia hoje significa a ciência que conduz a educação. Define seus rumos e metas. E qual é o seu signo, Lulu? Não sei. Não sabe o signo. Meu Deus! Mas você já teve namorada? Eu sou viúvo. Viúvo! E do que ela morreu? Ele não respondeu, os olhos umedecendo, olhando longe. E elas se afastaram, deixando ele ali na frente da pensão. Até que pegou a sacola e entrou. De longe elas olhavam. Coitado! Prefiro ficar solteira. Já pensou aguentar a vida inteira essa converseira didacática? Eu, hein? Adeus! Contaram as mães que contaram aos pais que resolveram. O cara é viúvo e chora quando lembra da mulher, sabia? Aí tem coisa, cara. Alguém tem que investigar esse cara. Concordaram, sim. Alguém tinha de investigar, mas ninguém investigou. E tudo ficaria nisso se as crianças não continuassem a falar coisas que, conforme disse uma mãe à diretora do colégio, eram de arrepiar os cabelos e escurecer o coração. Sim, senhor, disse a mulher à frente de outras, na reunião da Associação de Pais e Mestres, onde poucas e poucos compareciam. Mas agora tinha um motivo, sim. Pois meu filho não diz que ele disse que hoje o diploma vale pouco? Então pra que estudar, né? Esse professor está botando cada minhoca na cabeça dos nossos filhos. Quero o quê? Que eles parem de estudar? E a minha, então, diz que ele disse que hoje em dia é melhor criar trabalho do que procurar emprego. Mas como assim? Pior é que ele nem faz chamada. A senhora sabia? Pois é, diretora. O senhor professor Aloprado aí não faz chamada. Quer que falte então pra esse colégio ficar ao Deus dará, né? Nesse momento, Alu chegou à reunião se desculpando. Com licença, diretora. Atrasei, desculpem. Parei pra anotar algumas coisas. As mães trocaram olhares, braços cruzados diante do peito, de nariz erguido, olhando a diretora. Como a dizer, e aí? Vai fazer o quê? A diretora pigarreou. Falou que, infelizmente, começava a reunião com várias queijas de mães sobre um dos professores. E Alu nem ouvia, escrevendo na caderneta. Está ouvindo, professora Luísio? É do senhor que estamos falando. É verdade que o senhor não faz chamada? Eu? Não faço o mesmo, diretora. Não é preciso. Como não? Quem autorizou o senhor? Não é preciso, diretora. Eu explico. Contei o número de carteiras e o número de alunos em cada uma das minhas turmas. Numa, por exemplo, sobram duas carteiras vazias quando estão todos os alunos. Então, olhando as carteiras vazias, vejo logo se estão todos presentes. E se estão, dou presença para todos. Se estão sobrando mais do que duas carteiras, pergunto quem está faltando. Dou falta só para esse. Não preciso perder tempo fazendo chamada. A diretora ficou de boca aberta olhando o professor, até falar que, bem, não deixava de ser um método inteligente. Mas, também há queixa de que o senhor diz que diploma vale pouco. É verdade? Sim. Diploma já foi garantia de emprego. Hoje é só um papel garantindo que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento. As empresas não contratam mais quem tem apenas diploma. É preciso ter disposição, vontade de aprender, espírito de cooperação para trabalhar em equipe. Responsabilidade, criatividade e espírito de iniciativa. Mesmo quem entra numa empresa graças a pistolão, como se diz, por indicação de alguém, tem de desempenhar bem ou acaba despedido mais cedo ou mais tarde. Por isso, oriento meus alunos para as capacidades e habilidades que se exigem hoje para conseguir bons empregos. Uma mulher não aguentou. Mas o senhor mesmo diz que é melhor criar trabalho do que procurar emprego? Sim, porque há cada vez menos empregos devido à informatização, automatização e enxugamento das empresas. Então, é preciso também pensar em criar trabalho. Abrir pequenas empresas, trabalhar como autônomo, prestando serviço por conta própria. Em vez de carteira assinada com salário limitado, iniciativa com oportunidade sem limite. Por isso, oriento meus alunos para a iniciativa, a criatividade e a ousadia. Realmente resmungou um pai. O senhor tem ousadia, professor. Se é verdade, diz que todo homem é meio mulher, é verdade? E o contrário também é verdadeiro. Sim, toda mulher é meio homem. Tanto que as mulheres passaram milênios trabalhando só em casa. Com aquela ideia de que eram fracas e frágeis. Mas hoje vemos que tem mulher em todos os tipos de trabalho. Dirigindo caminhões, operando guindastes. Como tem homem, enfermeiro, cozinheiro, costureiro. Trabalhos que eram tidos como só para as mulheres. Quando começou o feminismo, foi acabando também o machismo, né? Hoje, o certo é que toda pessoa é cheia de hormônios e habilidades tidas antes, como só femininas ou só masculinas. Direção de colégio, por exemplo, era só para homens, não é diretora? Ela resmungou, remexendo papéis, enquanto se ouvia o zumbido de uma mosca que volteava pela sala. Então, ele aproveitou para dizer que tinha uma proposta. Uma proposta? A diretora falou como se fosse uma coisa nojenta. Ele explicou. Sim, uma proposta. Para conseguir mais livros para a biblioteca do colégio, que só tinha livros velhos. Não podemos dizer aos jovens que a literatura leva uma nova vida e oferecer a eles livros velhos, desbeçados, sujos. Então, a proposta é de escrever às editoras comunicando que o Jornal da Cidade divulgaria os livros recebidos às editoras, que em seguida seriam doados ao colégio. Já falei com o diretor do jornal. Eu mesmo escrevo as notas sobre os livros. Até mesmo alguma resenha crítica. E publicamos com as capas encadernadas. Pronto. A diretora piscava tentando entender. Ele explicou. O colégio não vai gastar nada. Só vai ganhar. Mas é um jornal eco, falou o pai. E o diretor, como diz o senhor, é um bêbado. É, a luz sorriu. Parece que ele bebe todo dia, né? Mas só depois de trabalhar fazendo o jornal, que sai toda semana faz muitos anos. O único com notícias da cidade. Notícias e anúncios, falou outro pai. Ele ganha dinheiro com isso. Ainda bem, né? Senão o jornal não existiria. O senhor também não ganha dinheiro para trabalhar? Ficaram ouvindo a mosca até a diretora falar. Bem, se o colégio não vai gastar nada, não vejo razão para não autorizar essa proposta. Mas, uma mãe falou estreitando os olhos. Que tipo de livros serão esses? A luz sorriu. Os livros que as editoras publicam para escolas e alunos de todo o país, senhora. Quando saíram da reunião, pais e mães foram cochichando aos pares, até se reunirem naturalmente na esquina, para enfim falar alto. Uma coisa eu sei. Esse professorzinho é bom de lábia. Para mim, ele vai ganhar alguma coisa com isso. E eu quero ver bem esses livros. Muito bem. Aí tem coisa. Resenha crítica. Isso pode ser coisa boa? Deve ser para os filhos aprenderem a criticar os pais. Ah, a gente tem que ficar de olho. Mas esqueceram, enquanto a Lua enviava cartas de editoras, assinadas pela diretora do colégio e pelo diretor do jornal. Um poeta que escrevia no Correio da Serra, versos que ninguém lia. A Lua tinha lido e comentando, ganhando o respeito do homem. Que o povo chamava de paletó, porque usavam mesmo o paletó durante meses, até mais de um ano, sem lavar, até acabar. Lustroso de uso, os cotovelos furando de debruçar a escrivaninha para a revisão do jornal ou para escrever poesia em mesa de bar. Mas a Lua chamava o homem pelo nome. Seu antenor, vamos dividir despesas. O senhor me dá esses envelopes aí, eu pago os cembros. Botou no Correio duas dúzias de cartas, cada uma com um exemplar do Correio. Já com uma coluna, comentando livros. Duas semanas depois, chegaram os primeiros livros, que a Lua logo comentou no jornal. Enviando cópias para todas as editoras. E logo chegaram mais e mais livros. Paletó, que começava a ficar grisalho, remoçava abrindo os pacotes. Que beleza, professor! É a melhor coisa que o Correio já fez. Não, dizia a Lua. O Correio já tinha feito muito pela cidade. Mantando-se, ano após ano, como símbolo de iniciativa e independência com dignidade. O jornalista enchia o peito. Ia para o velho computador e atacava os buracos da cidade. O mato alto nos terrenos baldios. As lâmpadas queimadas dos postes. A demora de atendimento no posto de saúde. A burocracia da prefeitura. O aumento dos impostos municipais. Todas as lutas de anos, com tão poucos resultados, que quase desanimava. Mas agora escrevia de novo com fé e a fúria dos primeiros tempos. Sabe o que os vereadores fizeram na última reunião, professor? Ficaram uma hora discutindo se deviam ou não enviar uma moção de congratulação ao time vencedor do Campeonato Estadual. E a discussão foi por que uns torciam para times perdedores. Estou escrevendo um editorial com o título Nossos Caros Torcedores. Porque vereadores são pagos com dinheiro público. E, cozinhando, uma mulher quase derrubou uma panela fervendo. E quando o meu Deus chegou, ela contou que foi por um triz. Graças a Deus, a filha levantou os olhos do livro. Mãe, e se a senhora tivesse queimado, seria porque Deus quis? Claro que não, menina. Que ideia! Então, mãe, Deus só faz coisas boas. E as coisas ruins? O pai pegou o livro dela. Que ideia é essa? Aprender um livro? Não, contou a menina. Tinha falado de Deus num debate na escola. Debate é? Na aula do tal do aludo, é certo? É. Como é que o senhor sabe? O pai e a mãe se entreolharam. Foram conversar no quarto, onde a mãe revelou. Imagina que ela está tão esquisita, que nem vê mais televisão, só fica lendo o livro. E duvidando de Deus. Ah, não. Aí passou da conta. Um pai foi pescar, levou o filho. Será que dessa vez pegamos peixe grande, pai? Se Deus quiser. Por que Deus ia se meter em pescaria, pai? Como assim? Ué, pai. Se Deus fosse escolher quem vai pescar bastante e quem não vai, ia ser injusto, né? Porque ia dar mais para uns e menos para outros. Pescar bem depende da sorte, da isca e do traquejo do pescador, não é? E se o rio não fosse tão poluído, de certo ia dar mais peixe, não é? O pai ficou olhando o filho como se o desconhecesse. De onde você tirou essas ideias? A avó estava na cadeira de balanço, ao lado de um pano de parede emoldurado, onde se via uma mulher colocando pão num forno, com o sol nascendo na janela e o provérbio escrito no rodapé. Deus ajuda quem cedo madruga. Vó, perguntou o neto, o pai é padeiro e é quem acorda mais cedo na cidade, mas está sempre reclamando que não ganha bem. Mas Deus não ajuda quem cedo madruga? A avó, de espanto, se espetou com uma agulha. Falou baixinho. Não fala disso, menino. Então não sabe? Abriu uma padaria nova, por isso a do seu pai vai mal. Eu sei, vó. Mas outro padeiro também madruga. Então por que Deus só ajuda ele, não o pai? Eu sei por que, vó. É mesmo? Por quê? Porque o pai não se ajuda, né, vó? Continua a fazer pão do mesmo jeito. E outro padeiro faz pão diferente e gostoso. Deus só fica olhando, vó. Quem se ajuda é a gente mesmo. A avó se benzeu. De onde é que você tirou essa ideia, menino? De onde é que você tirou essa ideia, menino?